Isso aí, queridos, a gente falando aqui sobre as visões, as diferentes visões, né, do arrebatamento. Essa é uma questão que ela é muito discutida, não sei qual a sua posição, se você é pré, se você é meso, se você é pós, mas o mais importante é a gente entender qual é a base bíblica para essas questões. Até no sentido de ser didática aqui para provocar vocês, há uma diferenciação desses três momentos no sentido de que os teóricos que defendem o pré-tribulacionismo, eles têm uma base muito forte na questão das 70 semanas de Daniel, né, exatamente nessa questão. E isso levaria, e com todos os outros textos que a Bíblia nos traz, mostrando que a misericórdia de Deus levará a igreja antes do período da tribulação. Os mesotribulacionistas, eles defendem muitas vezes que na metade da tribulação, né, Deus levará a igreja, portanto, a igreja, ela passará por uma parte, né, ela vivenciará ainda a grande tribulação, mas depois ela sobe. E aí acontece o final dos tempos mesmo, né, a grande tribulação antes do momento da volta gloriosa de Cristo. E os pós-tribulacionistas, seria muito essa questão desse marco que se funde num só evento, o arrebatamento e a volta do Cristo glorioso, né. Então, eu estou pegando até esses três pontos para poder didaticamente colocar isso aqui e ajudar no entendimento das três teses. Mas, muitos afirmam também que a base bíblica é a base da pré-tribulação, que ainda há uma base bíblica, mas não muito consistente para a meso, mas que não tem base bíblica para a pós-tribulação. Bom, eu estou aqui trazendo, trazendo... Sua provocação foi muito boa. Eu tenho absoluta convicção, certeza absoluta, de que 98% a mais dos que estão em casa nos assistindo são pré-tribulacionistas. Creem que a igreja sai da terra no início, antes da tribulação. E o que Nilson fez ainda há pouco, naquela demonstração de bastante conhecimento bíblico, foi fazer um esforço sobre-humano para falar da teologia da substituição. Embora ele queira sair desse emblema, como é que a gente chama quando a gente... Rótulo. Desse rótulo, eu notei que ele quer sair desse rótulo, de teólogo da substituição, mas não tem como. Porque com aquele discurso que ele fez, ele está dizendo que Israel é igreja, é um povo só, e que a igreja é... Israel é a igreja no Antigo Testamento, etc. Olha, isso fere totalmente o que nós entendemos da dispensação de Deus ao longo da história, quando ele chama Israel para ser nação sacerdotal, e que entrega a Israel os sacerdotes, os holocaustos, entrega a Israel a lei, entrega a Israel os profetas, e que quando vem o Cristo, Israel não o aceita. Tanto é que a palavra diz que Jesus veio para os seus, e os seus não o aceitaram. Então, esses que não o aceitaram, segundo Paulo escrevendo aos Romanos, capítulo 11, estão endurecidos até o dia de hoje, até que se cumpra o tempo dos gentios, que é o tempo da igreja. Porque está lá, lá em Oseias, e também em Paulo, em Romanos, que diz que Deus chamou um povo que não era seu, que não conhecia como tal, e que o povo não o conhecia, para se fazer povo dele, uma vez que o povo natural, que é Israel, não o aceitou. Meu querido Márcio, a primeira... Nilson, meu filho, nem a primeira, nem a segunda vinda de Jesus à terra é para a igreja. Olha essa agora, foi dose, hein? Nem a primeira, nem a segunda vinda de Jesus à terra é para a igreja. E eu provo. Primeiro, quando Jesus veio, a igreja não existia. Os sermãos de Jesus eram para Israel, falando a respeito do reino. Quando Israel endureceu, Jesus funda a igreja. Então, ele veio para os judeus, a primeira vinda. E a segunda vinda? Segundo a visão pré-tribulacional, também não vai voltar para a igreja, porque a igreja será arrebatada antes, encontrará com ele nas nuvens. Ele volta para Israel, volta para Israel e para as nações. Isso está onde? Exatamente onde você falou, lá nas 70 semanas de Daniel. Quando Daniel, o jovem, ah, Daniel, eu quero conhecer todos os profetas quando estiver com o Senhor. Mas Daniel, eu não apenas quero conhecê-lo, mas quero abraçá-lo. Daniel ficava doente do corpo físico, quando ele recebia as profecias. Porque eram profecias da época dele até a consumação do reino. E eu entendo bem o que passava-se com Daniel, porque eu também adoeço quando eu vou escrever, quando eu vou meditar nas profecias, fico febril, fico acamado, porque é muito forte essa transcendência. Quando Deus transfere, porque a gente está abrindo mão do Espírito Santo, desse debate aqui. Nós não podemos entender as Escrituras sem que o Espírito Santo esteja presente ali, iluminando e revelando. Aliás, a igreja não precisa nem passar pela tripulação, porque a igreja já tem o Espírito Santo. O Espírito Santo não precisa ser provado mais em nada, ele já está em nós. Muito bem. Mas olhe só os seis pontos que Daniel recebe de Deus para cumprir na história para Israel. Porque Daniel estava orando por Jerusalém, pela vida dele mesmo e pela vida do povo de Israel. E ele diz assim, primeiro, cessar a transgressão. Dar fim aos pecados de Israel. Cessar a transgressão de Israel. Dar fim aos pecados de Israel. Espiar a iniquidade de Israel. Trazer a justiça eterna para Israel. Salvar a visão e a profecia de Israel. Ungir os santos dos santos. Israel é que vai ungir os santos dos santos. Não a igreja. A igreja já ungiu, porque a igreja já o recebeu. Então, quando é que vai ungir os santos dos santos? Em Zacarias 14, 9. Quando Jesus vier à terra e se estabelecer como rei sobre toda a terra. Ali, Jesus vai estar governando sobre quem? Sobre Israel. Então, tem que ficar muito claro isso. A distinção entre a igreja e Israel. A igreja, ela surge no determinado tempo, mas Israel não passa de distinção. Israel é a porta do reino e a igreja se fundamenta como colunas. Perfeito. Tanto é que lá na Nova Jerusalém, a cidade é quadrangular, com 12 portas e 12 colunas. É exatamente no final das contas, no frigir dos ovos, no passa-rego e fecha-conta, Israel e igreja juntos, através desse período dispensacional do primeiro tempo Israel, do segundo tempo Israel e igreja, do terceiro tempo Israel e igreja, porque a igreja vai ao céu e volta para julgar as nações com Cristo na terra. Perfeito. Deixa eu ouvir o Nilson um pouquinho e buscar. Eu vou precisar de duas horas aqui para fazer a exposição, né? Não sou eu que digo que Israel e igreja estão unidas, não. Efésios 2, 12 e 14 em diante fala, no verso 14 diz assim, porque ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derrubado a parede da separação, que estava no meio a inimizade. 1 Pedro 2, 9, Pedro usa as mesmas palavras que estavam em Êxodo, capítulo 19, verso 5, se Israel fosse obediente. Não foi, e Pedro vai dizer para a igreja, vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva. Ué, não está falando de Israel, está falando da igreja. Mas aí tem outros textos que eu quero, só um momento aqui para poder concluir aqui o meu raciocínio. 70 de Daniel. A base para o dispensacionalismo é 70 de Daniel. Texto completamente controvertido. Há ines interpretações. Por exemplo, foi citado aqui que seis benefícios teriam que vir sobre Israel e isso não foi cumprido. Um grande dispensacionalista chamado Tim Lahai, ele fala em seu livro que três desses benefícios já se cumpriram, ou seja, espiar a iniquidade, a transgressão e pôr fim aos pecados. Ele, que é dispensacionalista pré-tribulacionista, ele diz que o verso 24 de Daniel 9, três benefícios já foram cumpridos. De acordo com o pastor Edinaldo, no seu livro Escaton, ele fala que não. De acordo com a Bíblia Pentecostal de Estudo, que é dispensacionalista pré-tribulacionista, apenas a primeira parte se cumpriu. Então, não existe nenhum consenso dentro dessa linha de teologia. Daniel, vamos dar uma outra visão para Daniel. 70 semanas estão determinadas, 490 anos. Primeira parte, para quê? Para acessar as transgressões, as iniquidades, espiar os pecados, introduzir a justiça eterna, selar a visão e a profecia e ungir o santo dos santos. E aí depois ele diz, sete semanas e 62, desde a reconstrução do templo, que a gente vai contar a partir de Artaxestes, até o ungido, o ungido príncipe. Ora, o ungido ele é morto depois de 62 semanas. Se passar no sétimo, é 62, pelo que eu estou vendo dentro de um cálculo natural, a sétima semana, ou seja, a septuagésima semana. Com a vinda de Jesus, para os remanescentes, para os judeus que recebem Jesus como Senhor de Salvador, está ali o fim dos pecados, conforme Tim Lahai, o fim das iniquidades, o fim da pecado, iniquidade e transgressão. Justiça eterna. Jesus é a justiça eterna. Por meio de Jesus Cristo, nós temos o quê? A justificação dos nossos pecados. Ungir o santo dos santos. Há 70 semanas, ela se cumpre exatamente no batismo de Cristo. Inicia o seu ministério. Ele é o santo dos santos ungido. Ele disse, o Espírito do Senhor está sobre mim. E, sei lá, na visão e na profecia, Jesus fala que a lei e os profetas era dele que a lei e os profetas falam. Quando você passa esse versículo 25, você tem ali as consequências dos judeus que não aceitam o Messias, que vai falar do abominável, da desolação, que Jesus em Mateus 24 vai identificar ali, falando que é sobre a derrubada do templo de Jerusalém. Que templo é esse? O segundo templo. Porque em Mateus 24, o próprio Jesus vai fazer a seguinte declaração. Que os judeus, aqueles judeus, lá no capítulo 23, no verso final, vai dizer o seguinte, que o sangue de Abel e Zacarias ia ser requerido daquela geração. E aí os discípulos, em Mateus capítulo 24, estão contemplando a beleza do templo e Jesus diz, não vai ficar pedra sob pedra. Os discípulos perguntam, diga-nos quando é que essas coisas vão acontecer. Não está falando de um templo futuro, está falando daquele templo, essa foi a pergunta. E no escatom, o pastor Edinaldo, ele confirma quando ele vai dizer que quando lembraram da profecia de Jesus, isso está em Eusébio de Cesaré e Flávio de José, os discípulos lembraram que quando estivesse vindo o quê? O povo romano, eles fugiram. Fugiram para uma cidade de Decápolis, eles se preservaram, viveram ali. Então, quando você pega, por exemplo, Mateus capítulo 24, você tem que ler o sermão profético, entendendo que existem duas perguntas. Primeira pergunta, quando é que o templo vai ser destruído? Isso se trata de Israel. Mas ele diz, quais são os finais dos fins dos tempos? Não tem a ver com Israel, tem a ver com a história da humanidade. E você vê que Jesus começa a contar sobre os sinais cosmológicos, né? Guerras, tribulações e depois ele volta ao assunto. Depois daquela grande tribulação, ali diz, um sinal no céu, um sinal visível, não é secreto. A Bíblia não fala de uma volta secreta de Jesus. Fala que depois daquela grande tribulação, Jesus aparece, o anjo, a trombeta vai tocar e os anjos vão recolher os eleitos que estão espalhados em toda a face da terra. Um será tomado e o outro será deixado. Mas tudo isso está claro que acontece depois da grande tribulação. Jeremias 37, dia de angústia de Jacó, é a tribulação. O que é a angústia de Jacó? Jacó é a igreja? Jacó não é igreja. A tribulação é para Israel e para as nações. Por exemplo, isso que Nilson falou, sobre a questão dos judeus convertidos no primeiro século, se transformaram em igreja. Quem são os apóstolos de Cristo? Igreja. E eram os judeus. Mas Paulo fala assim, lá em Romanos 11, que ele também citou, que diremos, pois, o que busca Israel? Isso não conseguiu, mas a eleição o alcançou. Os mais foram endurecidos. Aqueles que aceitaram Jesus entraram como igreja no tempo. Aquilo ali já é igreja, não é mais Israel. E como está escrito? Deus lhes deu o espírito de entorpecimento. Olhos para não ver e ouvidos para não ouvir até o dia de hoje. Diz o seguinte, os judeus do primeiro século que não aceitaram Jesus foram endurecidos. Tinha o olho, mas não viam que o carpinteiro era o Messias. Tinha ouvido, mas não ouviam a respeito dele. Até o dia de hoje. Aí lá no versículo 25, ele diz assim, mas não quero que ignoreis algo. Que veio o endurecimento, em parte, a Israel, até completar o tempo dos gentios, que são o tempo das nações, livres para entrar na Oliveira verdadeira, que é a igreja. Entrou na igreja, fechou a igreja. E aí, todo Israel será salvo. Olha como tem a distinção, igreja, Israel. Todos os judeus e gentios. Não, todos os judeus. Fala dos gentios. É o texto. Pois é, né? Primeiro fala da igreja. Fala primeiro, mas olha cá. Paulo escreve uma carta combatendo a diferença que há entre os judeus e a gente diz, como é que no final ele vai fazer a diferença novamente? Olha só, o Nilson, ele está floreando, jogando uma série de versículos incapazes de ser analisados de per si, pelo tempo, isso aqui é televisão, e que vai impressionar. Não, rapaz, ele está dando uma série de base. Mas se a gente for mostrar cada versículo que ele defende contra argumentar, não tem base. Israel é Israel. E outra coisa, o terceiro templo, meu filho, já está pronto para ser construído. São Paulo, né? São Paulo, não. Olha, o Nilson, se tu não conhece, porque senão eu vou ter que ler Judas para você. E eu não quero ler Judas para você. Até porque eu não te vejo como o personagem que Judas se refere. Não é o templo de São Paulo, não. Aquilo ali é um zingurati. Aquilo ali é um motivo para uma grande idolatria no Brasil. Eu estou me referindo ao templo de Salomão, o terceiro templo, que as peças já estão prontas, a planta já está pronta, o dinheiro já está pronto, já tem o dinheiro, para a reconstrução do terceiro templo, onde Daniel diz que o anticristo vai profanar. Então, Matheus 24, quando os discípulos perguntam, quando é que esse templo vai ser destruído? Então, Jesus ignora a resposta e joga para o final. Quem eram os discípulos de Matheus 24? O bacana de tudo isso, né? O bacana de tudo isso é, a gente volta para o início do programa, quando a gente afirma que os cristãos não têm dúvida a respeito do arrebatamento. A grande questão é em que momento ele acontecerá. E essa questão, os grandes estudiosos divergem sobre ela. A diversidade de pensamento é boa para que nós possamos ir para a Bíblia a partir do que é colocado e a gente busque na Bíblia a resposta a essa realidade. Eu acredito que a Igreja de Cristo, ela será arrebatada antes da grande tribulação. Eu acredito, pela misericórdia de Deus. Pela misericórdia de Deus. Mas eu acho que cada um tem que buscar a palavra de Deus. O Nilson disse que ele era pré-tribulacionista. Não, pode. Ele era pré. Já foi pré. Ah, você já foi pré? É. E que depois ele mudou. Ele mudou, porque ele foi na Bíblia e ele encontrou razões para mudar de opinião. Desde que você não saia da Bíblia, glória a Deus. É verdade. Intervalo, eu volto já já, para terminar o programa. Eu quero mais, mais alegria. Mais, mais boas novas. Mais, mais paz de Deus para mim. Mais, mais rápido. Se charter agora, naooo leve. Mais, mais! Mais, mais. Mais, maisforest atrás da normal obedience? Legenda Adriana Zanotto